Na próxima segunda-feira, a partir das duas da tarde, a TV Câmara transmite para você mais uma sessão ordinária, a 17ª deste ano de 2024. E o que eu vou passar para você agora é um pequeno resumo da pauta de votação. Um grande expediente tem aí 32 itens, mas dessa vez com apenas dois requerimentos de informação, aqueles de votação simbólica sobre diversos assuntos. São apenas dois para serem votados e 30 projetos estão aguardando a deliberação para análise das comissões permanentes da casa. Já na ordem do dia, são seis itens aptos a serem votados. Três já aguardando a votação em segundo turno, portanto, se aprovados, devem ir para a sanção ao veto do prefeito. Segunda discussão e votação para eles, portanto. E a gente destaca aqui um projeto do vereador Tiago Surfista, que é o seguinte, para você que dirige, que está acostumado a dirigir, quando você passa ali perto do semáforo e vê aqueles temporizadores, aqueles cronômetros, pois é, o projeto dele é sobre isso. Ele quer que os semáforos que tenham radares também sejam obrigados a ter esses cronômetros aqui na cidade de Guarulhos. E três projetos aqui aguardam para serem discutidos e votados em primeiro turno. Primeira discussão e votação, portanto, a gente destacou um projeto que entrou na pauta agora recentemente, que é o projeto do vereador Ticiano, presidente aqui da casa, que institui o dia do nordestino no calendário oficial de eventos da cidade de Guarulhos. Então, se você quiser ficar aqui por dentro do que acontece na Câmara, não tem jeito. O melhor caminho é assistir a sessão ordinária nesta segunda-feira, dia 15, a partir das duas da tarde. A gente transmite ao vivo pelas nossas redes sociais e o convite está feito e eu te espero. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. 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 TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.